Amir! 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 Ah, il a pas une noix, hein? Amir! 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 Sa van ek? On vas faire une chanson On te parle d'un tram qui me tient tu cas Sa s'appelle au coeur de moi Je veux juste savoir si vous reste encore de la voix Je suis un cifre pa ole Um dia sou chante-mear, um dia sou chante-mear, um dia venha tão forte Algo que eu não me vejo mais falso, não me dê nem nada Eu me lema sem minha vida e meus lêves sem dor Longe-meu, meu coração, até o meu amor Ao fundo dos meus hábíme, dos meus hábiles, digo-me o que você quer Plonge o teu coração de mim E quando tudo me descive, tudo me descive Eu posso renaître Eu posso renaître Eu posso renaître A vida de minha mãe, eu posso renaître em Marseille! Você está todo trabalhando? Da, eu preciso de mim e não. Uh oh 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 oh! Ô homepage, um ou dizzy? Uh oh 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 oh! Uh oh 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 oh.... C'est un destino qui tient, ma calma, ma calma E o amor, o esprit solidaire se perdeu Fond du poivre, choque no mundo à l'enfer Mes rêves sont à l'étoile A close ao cœur de moi Au fond de mes racines, de mes racines Personne ne va A close ao cœur de moi 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 Viens, et tu es sur un arbre Les mots que je note pas Oh 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 Encore plus calme, si, te prendre un arbre Les enfants, ton éco Oh 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 C'est la voix d'un jour nouveau O que é o amor? Óh, óh, óh! Com proibir o si eu tombe de jeglen É,IVA É,VILLA É,VOOO MÁCOR E MAGÔE QUE EU NOSE PAS Óh, 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 óh Com proibir o si eu tombe de jeglen Merci Marseille! O que eu gostaria de fazer na final do concerto, uma pequena canção acústica com você como se fosse ao fim de camp em família, para resumir o divertido de viver com esse concerto juntos. Você sabe qual, antes eu vou dizer que, em loja, isso partia em todos os sens, as eloges sobre o público. A primeira hora que a passada, foi uma razão de... Ah, é ouf, é incroyable, é incroyable. Então, muito obrigado por ter permitido uma noite como essa aqui. Uma das primeiras, uma das primeiras, uma das primeiras. Cependant, são justamente os souvenirs que precisamos, que precisamos, que precisamos. Porque a gente não vai precisar, porque a gente não vai precisar. Porque a gente não vai precisar, mas a gente vai precisar. Então, não se esqueça. Todas as fotos e vídeos que vocês fizeram, é incrível. Poste-se no redes sociais para que vocês possam as achar. Com um hashtag muito simples que nos permite. O hashtag addictor. A-D-D-I-C-T-O-U-R. E, em parenthesis, eu vou garantir que, para as melhores fotos, eu vou oferecer 2 placas para o Zénith de Montpellier. A-D-I-C-T-O-U-R. E, em relação ao lado dessa, poste-tv, porque nós temos um muito bom álbum de fotos vues pelo público e que as perspectivas é mais bonas que você viu. Muito obrigado. Então, é o que você resta agora de uma voz? Sim! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Drorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor o outro partizão jcouple o refrão ou tu me diz que j'suis coupable, e me façam sur la table si tu reviens oublie en moi e mon cuir me freine faisons le vide avant que la coupe soit pleine prend la main je vais dire la mienne faisons le coin pour finir de la paix si ton coeur détaille la rue que tu brutailles moi la nuit je retiens moi la respiration je tente à repos je tente ton retour dans tout et tous mes états d'amour oh oh dans les états dans des états d'amour oh oh dans les états dans des états d'amour je tente je tente je tente je tente je tente la scène oublie en moi les mots qui nous fraînent faisons le vide avant que la coupe soit pleine reprends la main je peux dire la mienne faisons le plan on fuit loin de la peine si ton coeur détaille dans des états dans des états tu te parles tu te parles tu te parles oublie en moi tu te parles Ah, 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 ah Se você quer me dar a vida que me dá Para mim a gente a minha inspiração Eu quero dar a luz, eu quero que eu não me adoro Eu não me adoro, eu não me adoro 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 Vocês vão dar a luz Eu não me adoro Eu não me adoro Lago Eu sou Sergeant . . . . As músicas, nós estamos juntos com o público. Marseille, hoje em dia. Todo mundo, só! Por que você? Obrigado, Marseille. Vocês são maravilhosos este noite. Vocês são sensíveis. Vocês são sensíveis. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Marseille. Obrigado, Marseille. Empresar e Expedição e Nos bellyfeld 112 www.mesmerism.info Marseille, Marseille! Marseille, Marseille! Marseille! Eu gostaria que nós continuamos a dar as mãos, porque agora eu vou apresentar o coração de esta turnê. São pessoas que você não vai ver sobre a cena, e é graças a eles que trabalham muito tarde até amanhã, até tarde no dia. Nosso staff técnico, começando com a criação, o retorno David Chancereu. Não mais para a criação em façade, Ivan Arceg. A nosso áge de lumières, Sébastien Jaume. A nosso assistente, lumières, Thomas Arcelino. A nosso boicliner, Fistlitter. A nosso stage manager, Johan Roussel. E para finir, nosso tour manager, o número um, ele se chama... Divu! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières para os músicos! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières para os músicos! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières para os músicos! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières para os músicos! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières para os músicos! J'aimerais qu'on fasse un arme de lumières! Obrigado.